O canal e o Timon, fui! Ué! E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera eu vou mostrar pra vocês a nova casa do Trevor aqui no GTA V Com na verdade casa barra empreendimento, tá ligado que o Trevor é um homem de negócios E esse é mais um negócio dele, mano, vou mostrar, ficou bem legal, ficou insanamente insano E eu quero que vocês deem notas, eu não vou dizer valores porque valores são mais pra casas, né? E eu já trouxe a nova do Michael, a nova do Franklin E dessa vez como prometido é do Trevor, de 0 a 10 Vocês vão dar a nota aí desse novo empreendimento É como se fosse um rancho, tá ligado? Como se fosse aquelas pousadas É... Acho que até, eu não sei se alguém de vocês aí deve ter ido em algum hotel fazendo Tipo esses parados aí, mano, que eu sinceramente, se tiver o Wi-Fi eu iria Porque o clima é legal e tal, mas eu acho que nem tem o Wi-Fi, eu não sei Será que tem nesses lugares aí, o hotel fazendo? Bom, vamos lá E... Essa parada aqui, essa construção Vocês sabem que isso aqui é mod, isso aqui, tá galera? Mas são criados para específicos personagens, certo? Os caras criam com as características do personagem Não tá no jogo É... Mas é bem legal Queria eu que tivesse, certo? Então, bora lá Ah, em relação a empreendimentos, compras Olha os caras da Lost aqui, véi Se você joga o GTA Online e precisa de dinheiro Os caras não podem ver o Trevor, véi, ó É só ver o Trevor que dá rolo O Trevor tem problema com os caras, mano Matou o líder deles Se você joga o GTA Online e precisa de grana É... Joga no PC 360, Xbox 360 e Playstation 3 Vai na descrição aí Shakemods Resolve o seu problema financeiro Os caras tem pacote de até 20 bilhões, mano De dólares Nossa, é muita grana Mas também tem 750 mil Ih, errei o caminho Bom, você pode parcelar no cartão E pagar no boleto, moleque Então, bora para a nossa... Nosso hotel fazenda Galera, dá um ligo nessa vista E no local que está Quase passei reto Se liga Ficou da hora, mano Ficou da hora Eu, antes de mostrar para vocês Eu vi, ó Tenho dois helicópteros Porque o Trevor é um piloto Ó, bora lá então Vou guardar aqui, ó Isso aqui é uma garagem Tinha um portão Vocês estão vendo ali, ó Mas Eu acho que não funcionou muito bem Das últimas que eu mostrei O portão abri e fechava Isso aqui eu fui tentar entrar E o portão caiu Simples assim Mas como você pode ver, ó É... Como disseram O empreendimento E... Pessoas podem vir a cá Falei que nem espanhol A cá Então vamos lá, galera Vamos mostrar totalmente aqui a nossa... Tem alguns carros aqui O novo empreendimento do Trevor Tá num local bem bonito aqui Você vê que é todo de madeira e tal, ó É bem legal a decoração Ó, como... Aqui já... Vocês podem ver que a... É como se fosse uma sala, né, mano Gigantesca Com uma decoração Bem... Mara Decoração Ó, tem uma pedra aqui, ó Mano, isso aqui tá da hora, velho Vou colocar em primeira pessoa Que fica mais legal a sensação, ó Tem algumas planchas de surf aqui Não sei porquê Mas aí... O criador viu que... Ficaria legal Aqui é uma sala, como eu disse Sofás e tal Essa parte... Essa parte tá bem louca, mano Olha essa pedra aqui, velho Nossa, pedra na escada, cara Olha isso Que louco Deixa eu ver aqui Ó, a cozinha Tudo com o bagulho de madeira, mano Parece que tem mais uma sala aqui, ó Olha essa aqui Caraca, moleque As partes das águas eu não consegui instalar Não sei porquê Mas aqui, como vocês estão vendo É uma piscina, né Era pra ter água aqui Mas ele deve ter colocado A parte da água em outro local Ó, as pessoas estão aqui, ó No barzinho Tem que ter barzinho, né Ó, mais uma sala Mais uma sala Eu não sei onde os caras se inspiram Pra fazer isso aqui, não Provavelmente O cara deve tirar a inspiração De algum lugar, mano Tenho quase certeza Ó, tem aqui uma fonte Era pra ter água aqui Mas como eu disse O cabaço aqui não achou a água O cabaço não colocou a água Onde coloca ela, né Tem algumas pessoas aqui, ó Churrasquinho Churrasco Você quer tretar com o dono da pousada? Como assim, cara? Ah, não acredito, mano Sério? Ó lá, ó lá Sentou Ué Temos aqui Um furor É furor? O que chama? Furor? Sei lá Furor Tem o seu furor aqui O local O local de lazer Mano, eu me amarro nisso aqui, velho Jogar isso Eu fiquei até uma época Eu joguei tanto Que eu tava até bom Olha a vista disso aqui, maluco Essa parte aqui da água A parte da ponte Tudo aqui quando passa o trem Foi um barulhaço, né Quem mora perto de linha de trem Aí sabe Amizinha de sinuca Era um dos minigames Que eu acho que deveria ter Dentro do jogo, tá ligado? A piscina, como eu falei Olha essa parte aqui de cima Essa vista, mano As mulheres aqui de biquíni Tem uns cabaços ali Falando pra cacete, hein Aqui temos uma Big brother, né, mano Tipo, academia céu aberto Bom, como eu disse aqui O barzinho Olha o barzinho, maluco Que isso Deixa eu ver se eu conheço as pessoas Estou olhando aqui, aí Pessoas do campo Pessoas do campo Pessoas da fazenda Essa garagem Caraca, essa vista Tá muito linda Mano, tá louco, velho De 1 a 10 Qual é a nota que você dá? Eu dou um 9 Porque a garagem que ia abrir Tá sem a água Bom, aqui é a parte dos quartos Ó, essa entrada, velho Que louco Isso aqui é mais Para as partes das pessoas Mais ricas Ó, acho que é mais Eita, essa banheirinha aqui Não tem televisão Que? Olha isso, maluco É uma banheira Caraca, mano Alto padrão aqui, ó É só a parte dos ricasos aqui, velho De Los Santos Aqui é a parte do dormitório Né? Ó, e essa aqui acho que é o quarto do Trevor Seria o quarto do Trevor aqui, então Aqui os chapeuzinhos As roupas Mais uma vista aqui, ó Que loucura Tem um espanhol ali Eita, caramba Calma aí, moleque Calma aí Foi sem querer querendo Queria atrapalhar o seu Descanso, não Tem alguém chorando Calaca, maluco Ó, essa aqui é a parte de cima O sistema de solar aqui Ó o vidro Aqui quebra E aqui é onde fica o helicóptero do Trevor Olha a parte de cima, ó Caraca, que que é aquilo ali, mano? Ah, não dá pra ver Vamos tirar aqui da primeira pessoa Pra gente olhar essa vista aqui, ó A vista tá muito linda, mano Tá muito linda, ó Se liga Ó Tá vendo aí? O local é Show, mano Tipo assim Os locais que eles fazem Olha só, véi Que louco Olha essa imagem Ficou show, né, mano? O que que é isso aqui? Ah Ó, temos aqui um barquinho Ancorado Tá ligado E Você pode vir tanto por baixo Certo? E você pode vir tanto por cima Então, galera O que que vocês acharam, hein? Novo empreendimento Do nosso querido Trevão Esse George Han aqui, maluco Dodge Sei lá, Dodge Tá louco essa camionete, véi Ó a parte de dentro Bom Em breve eu vou trazer aí, galera Uma nova casa Do Michael Cara, vocês vão ver que o negócio É Absurdo Uma das casas mais insanas Já criadas Dentro Do GTA Enfim, galera É Vendo essas paradas assim A gente vê que a Rockstar Poderia colocar mais casas Até mesmo no online aí Pra gente comprar Olha, tem um cofre Não tinha visto Não tinha visto que tinha um cofre aqui Bom O que que vocês acharam? Comenta aqui embaixo É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou já sabe Ah Não podemos finalizar esse vídeo Ah, eu não mostrei essa parte daqui Da entrada pra vocês Olha a parte da entrada Ó, que lindo, véi Louco, né? É insanamente insano Ó, pra gente finalizar Vamos dar um tibum Bom, então vai deixando o seu like Ah, deixa eu botar de noite também, cara Tem que Não posso esquecer dessas paradas Ó, as luzes acendem, ó A noite Acende tudo Olha como é que fica A noite Caraca Respeita, moleque Respeita Que tá muito insano, velho Olha aí a parte de dentro Já finalizar o vídeo Ó a parte da fonte aqui, ó Que era pra ter água Os caramba Ó, a piscina Como é que ia ficar Meu amigo Ficou muito louco, velho Bom, galera Ficou da hora Fala tu Fala tu Enfim Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal E o tibum Fui Ué Me lasquei Me lasquei Ficou